MAKER 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 Toasty Toasty MAKER Toasty MAKER MAKER Toasty MAKER 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 Toasty MAKER 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 Toasty MAKER 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 3, 2, 1, stop Oh, entrando no mesmo que o Jesué Qual que ele vai? Bastão, Bastão, você não vai se... Ele vai pro sonho do jogo Qual que ele vai? Que merda é essa? Que merda é essa? Que merda, que merda, abenço Filho da puta, ele dóiiz Pelo menos eu vou parar de jogar Criativa, vai jogar ainda Me dói Cata pra mim Eu vi esse desafio aí e pensei o que? Quero falar Um de vocês tá causando o estresse mundial e precisa ir embora o mais rápido possível Senão todo mundo vai surtar Sou eu? Não, não é você Sou eu? Não, também não é você Sou eu? Olha, você tá quase, mas não é você Sou eu Sou eu, vou te quebrar na porrada Um de vocês Capítulo anterior, Coraline achou o vibe, mas acabou se distraindo e acabou perdendo O legal é que eu tenho que ficar com dois pontos Que eu consegui tirar essa merda Não, eu não comprei Tava pensando em comprar Tenho três mil Rico que eu guardei Quando eu tava com dois mil eu guardei e eu comprei mil Pô, manda pra mim Nunca Não tem até esse Como é que vai mandar? Comidas que eu não quero comer Tá bom Tava pensando em comprar Meusoo Tava Turk Tava 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 Não, fuma, velha da boca Alô, polícia? Que pude querer? Que pude querer? Que merda é essa? Ai, deve perceber que você é bem Eu tinha botado só na arena, mas ok Né? Ou eu também queria botar... É, provavelmente eu botei duplo, porque eu tô no duplo Caralho, não muda nada... Ah, protegeu Vamos cair em autoridade Vai morrer? Tô gravando um vídeo pro meu canal, eu tenho um milhão de inscritos Um milhão? É Então qual que é o nome? Eu vou me inscrever agora Depois eu te passo, depois dessa partida Você já tem até cor de apoiador na loja? Tenho Então qual que é o nome? Vai me apoiar Eu vou te apoiar depois Valeu 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 Quantos anos eu tenho? Nove Tenho dez Vou ter Um ano a mais Tô na frente de mim É, eu faço em dezembro Não, mas em dezembro Boa Valeu cara Mas joga muito bem, tá? Eu jogo muito Tô zoando, também jogo muito Tô pro play no L2 Bah, L2, tamo junto Ua, ua, ua Aqui, ó Bah Então qual que é o título aí do vídeo? Ó Qual que é o título do vídeo? Ah, vai ser jogando Vai ser jogando aleatório Com pessoas Aleatórias? É, tipo Duas aleatórias Tentando encontrar pessoas Tentando encontrar BRs Ah tá Ideia bem fácil agora É, porque eu tô no servidor do Brasil Ideia bem fácil Eu não Às vezes eu acho uns BRs Eu não, eu não 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 Muito, mano Bate mini, bate mini, bate mini Vem cá Tá com um sinalizador bem aleatório Tá, galera, deixa o like aí O que que mais? Deixa o sininho Deixa o like, escreve no canal Meu Deus Meu Deus Tem uma dor aqui Uma dor? É Atrás Nas costas Boa jogamento Eu Aceitei Vamos jogar mais uma Não Não Viu né, galera Não deixa o like Azar Vamos jogar mais uma Cadê o like? Eu quero Eu ainda tô voltando pro lado Calma aí, senhor Eu só passo o nome do seu canal, hein Calma aí Ah, não Cara Não quero Entregou Não Desculpa Cadê o cara? Ai Eu Tinha que aceitar Era com J Ah Filho da mãe Aqui Ele me convidou E aí E aí E aí E aí E aí Passa pro nome Ah, mano Nossa, o celular tá No outro lado do mundo Nossa Pera Tipo, eu jogo no meu quarto aqui Mas daí tipo Tá longe pra caramba Tá com todo o metro Sabe Na barra Não me Não Não me Não me Não me Não me Não me Não me Tá com 50 Não Clica Pronto aí Ah, mano Queria ter comprado esse Cripto Só por causa da mochila Comprar o que? Esse Cripto Cripto Comprar Comprar Coluna Espectral Então bora lá Na autoridade de novo Bora Bora Vamos lá Vai Renegade Renegade Ah, não deu tempo Ah, meu Deus Deixa eu falar Eu tenho a Rider Sabia? Hã? Eu tenho a Rider O que é? Renegade Rider Você tem a Renegade Rider? Tenho É a Rider Caramba Pô, mas eu tenho a Flamengo A Rider Pode fazer a dupla Da Renegade Eu tô brincando Eu não tenho a Renegade Só queria ver qual ia ser Tua reação Tá, vamos cair a autoridade Agora que eu Vou jogar sério Jogar pra trás A Rardar mesmo Aham Achei minha irmã Eu acho Não, era uma Logo de médico Eu achei que era de Nama Vamos cair em autoridade Você viu o evento do Travis Do Scott? Oh Você viu o evento do Travis? Sim, eu até comprei a skin dele Caramba, você é da Rick então Eu não Longe de mim Tô nem vendo onde eu tô caindo Tô colocando aqui Yeah, yeah Tô nem vendo Eu tô caindo Tum 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 Ó, tem agora Aqui O Zambão Ai, tem agora Ilumina a mão Mas eu boto na Picaretto Que ia demorar muito pra mim Jair pra carregar Eu eliminei o já Vai me dar Ó Muito Tum 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ó, então tem sniper nesse jogo Então é o cara do sniper Tem sniper É o cara do sniper É o cara do tambem, mano Ele mesmo Ele mesmo Ô, filho da pulga Ah, mano Era esse tio Era aquele Cara lá atirando de longe Que saca, não tinha material Clica prepara-se Já deu conta do vídeo Agora tem que dar Agora tem que dar certo Não Não dá Não dá Não dá Mas não foi da aula É Caramba Posso botar minha playlist? Só coloca Tá bom Tá bom Tô 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 bom Oh, 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 você poderia fazer Ronald Duh tirando no servidor da Ásia. Se liga aqui, se liga aqui, vem cá, vem cá, eu tô quase conseguindo. Quanto pontos tem na arena? Tu joga arena? Eu tô com 4.498. Ah, eu tô com 4.498. Ah, eu tô com 4.509. Ah, eu tô com 4.509. Ah, eu tô com 4.509. Não tem arma, não tem arma, eu vou jogar errado, não dá, eu vou jogar errado mesmo a bota. 200? Quinto bota, continua. Valeu, atira em mim, esquecei. E pra bota, fica picarica. E daí? Oh, finaliza. Fala, eu não peguei o meu cartão. Bote, filho da mãe. Mas um bote não planta? Ah, sério que tu tá lá em cima, achei que usava aqui. Nunca, nunca que eu vou pousar aí. Não, só os vezes. Eu tentei posar no baú do mal que tá aí perto, né, pra dar autoridade, mas não deu. Talvez eu não consiga pegar o teu cartão. Talvez. Você vai ter que formar muito pra chegar lá em cima, mas é tão fácil chegar lá. Tem até uma porta lá pra você chegar lá em cima. Tem até uma porta. Ô, filho da mãe. Ah, foi mal, cara, mas eu acho que não vai dar. Não, mano, senta aí, Deus, mas eu tenho certeza que não saí, filho. Só fode, só fode. Só fode, mano. Depois você vai jogar uma porta lá pra tomar um bote de night. Ah, tá feito. Ai, tava tirando ali. Ai, cara. Ah, meu Deus. 66 Hs. Tá, então vamos agora sempre na autoridade. Carra do galho. Amém. E bote do clipe lá. Eu quero ficar com uma doja. Ah, muito desviado do místico. Faz vida. Cadê o seu amigo, afinal? Como é que ele sai de seu? All night, 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 all night. Qual é os canais que tu olha? Tu olha também que é? Hein? Tu olha que canais que tu olha no YouTube? Canais? Derequito. Hum, caraca, olha, derequito. É, também é do Derequito. Tá olhando o chiquitoque? Não. Tá vendo música? Não, não vamos cair lá. Vamos cair lá. E aí E aí E aí play play não tô mais no script não pra ouvir no Spotify, eu acho ae, agora sim Eu vou para trás do meu lado, eu acho Aprocar Que é bom isso Eu vou para trás do comigo Eu vou para trás do meu lado Eu vou para trás do meu lado Matar-me, matar-me, matar-me Matar-me, matar-me Vou morrer Caiu, me, não Não, não, me, não cai não, me, não cai não Eu vou morrer, tá? Depois me salva Vai dar certo Tô sem match Ai, uma coisa aqui Ah, não Tu tinha morrido Eu achei que tu estava vivo Não Não, porque eu morri para o meu mano Não, o meu estava morrendo no meu Eu não tiro só para ele morrer, mas o meu não demorar Ah, mano, achei que você ficou checa Vai comigo Vai comigo Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Tão desobrindo Não, não, não Vai para a gravação O que a diferença a day makes 24 Faz gol Olha essa chance Eles já estariam ganhados E com certeza já teria outra crush Não essa crush falsa Que vocês estão presenciando Aqui um favor da peixe Porque é uma nova crush Certo? Olívia 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 e não cai lá dentro tá então cai aqui ó e não posso vai ter mais bota do que a vida do meu alto então cai lá onde é que eu marquei ali vai dar mesmo tempo lá tem três ou dois baú não tem não eu acho que são dois mano eu vou ficar em um lugar que tem camuflagem eu acho que é essa casa aqui mesmo que você marcou eu vou cair no poço nessa arma aqui em cima e depois vai abrir um baú não vai morrer né eu tô mais na empada valeu eu tô mais na empada acho que a gente vai ter que ficar no lugar mais sei que possível desse mundo e como o que eu não faço um lugar que eu caí em bom andar aqui não na mão não não é 44hs alguma coisa assim vivi que toca do gato só cai em toca do gato se for perto e como que eu posso chamar e como que eu posso chamar e chamar teu nome Se for perto e como que ela estava se calmanshipando de uma gaga e como que ela está aqui é uma gaga e como que ela estava lá pelo gato e como que ela estava lá pra ver sua vida e como que você cheguei Tchau, tchau. Já ganhou uma namorada? Não. Não entendeu? Claro que sim. Não. Já deu comida pro... Ai, qual que é o nome do bagulho lá? O Jefferson, não sei. É aquele bicho, aquele golfinho rosa lá que ele tem. O Jefferson. Vou gravar uma música que é da hora. Tá bom, eu tenho que gravar. Não, tá, mas... É uma Kill Lover, é o nome da música Kill Lover. Não, qualquer hora. É Kill Lover. Não, não dá a música. É Kill Lover. O nome da música Kill Lover. Só não morre, por favor. Vamos cair junto, eu vou cair na cachorra. Não, mano. E o Varejo já conhece. Já conhece o nome do Varejo. Eu nunca amo o nome do Varejo. Morri. 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 E aí, eu tenho que gravar um minhão. O cara vai me picaretar. O cara vai me picaretar. O cara vai me picaretar. Mano, uma barra eu tô morto. Vai, ah, não, 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 não. Ah, Camila, a doce que você tá levando também, sabe que você vai ajudar também. Ah, mano, a gente não tá conseguindo ganhar nenhuma. Então vamos tudo mesmo, mano. Acho que ele chegou. Tchau. 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 Tchau.